15 dias depois de começar as aulas, a escola municipal Ruti Costa, no bairro Cidade Nova, entrou em reforma. Essa mãe tem dois filhos matriculados. O mais velho deixou de estudar no ano passado por falta de vaga nesta unidade. E agora continua sem aula. No ano passado eu não consegui vaga nenhuma, porque se eu tinha colégio longe, pra mim não dava. Então eu consegui agora esse ano e até hoje não começou, aí em fevereiro parou, será que começar dia 1º de abril e até hoje nada. Esta outra mãe diz que a reforma pegou todos de surpresa. Se ela soubesse que as aulas seriam suspensas, teria procurado outra escola. Meu filho de 6 anos está estudando aqui, está começando a escrever e tudo, já estamos no meio do ano. E depois, não sei, vai prejudicar, está prejudicando muito. O prédio já foi pintado por fora, mas ainda falta o reparo do telhado, serviços de marcenaria e acabamento. A rampa de acesso que está com o corrimão e o teto comprometidos vão ser os últimos a serem recuperados. O subsecretário de educação do município explicou que a manutenção de uma escola demora entre 70 e 90 dias. E se comprometeu a terminar a obra até o dia 20 deste mês. Ele disse ainda que é impossível consertar todas as unidades durante as férias. Agora, no mês de junho, nós já vamos começar outras 60 obras, mas vamos aproveitar o período do recesso do meio do ano, que são 20 dias. Atrapalha um pouquinho no retorno, mas é justamente por conta disso. É uma questão de orçamento que ele também só é liberado no meado do ano, nunca é na época das férias, né? E a questão também de mão de obra que não tem disponível para fazer tudo ao mesmo tempo.